O que é um pouco de cabelo perto de uma vida? Foi com esse pensamento que os calouros de medicina da UPF visitaram a Oncologia Pediátrica do Hospital São Vicente de Paulo ontem à tarde. Lá eles doaram um pouco de cabelo para as crianças, mas também algo muito maior que isso, tempo e carinho. Enquanto caiu o cabelo, também se ia a barreira que separava os estudantes de medicina dos pacientes da Oncologia Pediátrica. A primeira lição da faculdade foi ver de perto como é se colocar no lugar do outro. Hoje ele não é paciente, ele é assistente, é ele que está fazendo esse ato incrível que a gente se emociona. Todo mundo que está aqui, a gente olha para os colegas, enfim, algumas lágrimas, uns sorrisos, muitos sorrisos. Experiência emocionante, que só quem já sentiu entende. Eu passei por processo de quimioterapia também aos 13 anos, mais ou menos a mesma idade deles. E aí para mim é um pouco mais complicado ver toda a situação, porque eu passei por isso também, eu cortei todo o cabelo e como menina é bem mais complicado. Mas assim, pelo menos eu me sinto muito bem de estar aqui com eles também, para poder ajudar e quem sabe até falar que eu passei por tudo isso e consegui superar a fase ruim. Eu vim aqui, não era com a intenção de cortar, mas a gente acaba se envolvendo com o momento e vai, né, cabelo, o que é cabelo, depois cresce, né. Para eles é muito importante, muito mais do que para mim. O que eu digo para eles é o seguinte, é, vocês vão raspar a cabeça dos futuros médicos, né. Então eles, os pacientes que estão no hospital, né, numa situação muito passiva, né, de aguardar um tratamento, uma necessidade de muitos procedimentos, às vezes até dolorosos, né, ser uma figura ativa, né, nesse ritual de passagem, é uma coisa muito positiva para os pacientes. O Trote Solidário ensinou a primeira lição, porque afinal, o que é um pouco de cabelo, perto de uma vida inteira. Eu mesma já perdi meus cabelos e eu sei que é uma coisa que a gente passa no dia do tratamento, assim, a gente tem várias dores também, a gente perde uma parte do nosso corpo, né. Então a gente sente muito, mas o que eles estão fazendo é muito bonito, assim, para nós ver, assim, dar um incentivo muito grande, assim. Porque cabelo a gente perde, mas a nossa vida, né, continua, né. E aí E aí E aí E aí Obrigado.